Meu nome é Priscila Marques, eu sou empreendedora no mundo cor de laranja, um e-commerce de moda plus size. Eu comecei a minha empresa inspirada na Sabrina. Quando eu assisti a primeira aula gratuita dela, eu não tinha nada. Eu tinha saído do emprego, eu tinha um bebê pequeno, e procurando alguma coisa para poder fazer. Quando ela me disse assim, faz hoje, com o que tem hoje, a Sabrina não só solucionou um problema inicial que eu tinha para poder iniciar o meu negócio, como me guiou todo esse caminho. Eu aprendi sobre site, que eu não sabia nada, absolutamente nada sobre site. Eu aprendi outras mídias que eu não utilizava, eu ainda estava bem arcaica, só no Facebook, que mudou muita coisa também. Então eu aprendi muita coisa, aprendi sobre campanhas, as dúvidas que eu tinha em relação a estoque, eu aprendi também muito que é melhor quantidade do que variedade, que era uma dúvida inicial para a gente dar aquele start, né? Então foi um guia total para poder iniciar o meu negócio. Eu esperava um guia que me desse um norte, para poder saber por onde eu tinha que começar, por onde eu tinha que investir, por qual caminho seguir. Trabalhar com vendas, eu sempre trabalhei. Vender é vender em qualquer lugar. Mas existem técnicas, existem caminhos que a gente pode seguir de uma pessoa que já teve sucesso naquele dia, trilhou aquele caminho. Então eu esperava isso e eu obtive esses resultados esperados. Quando eu acordo naquele dia um pouco desmotivada, triste, abatida por alguma coisa, eu assisto uma aula específica de algum conteúdo que eu esteja com dificuldade naquele momento. E aquele vídeo sempre me motiva a botar uma nova campanha, a mudar de estratégia, a analisar minhas metas, a renovar minhas metas. Então eu tenho um ano e meio de empresa, comecei com menos de 1.500 no mercado, hoje eu tenho crédito, tenho um capital de giro. Antes eu não tinha dinheiro no caixa. Sei agora qual o meu propósito, eu sei quais são os meus objetivos, eu sei como me relacionar com minhas clientes, como engajar melhor, mudou meu mindset, mudou meu comportamento, mudou vários aspectos na minha vida, não só no meu negócio. Então eu saí de uma dependência financeira, que eu dependia do meu marido, para uma independência e ter um negócio que está prosperando. Inclusive eu indico para todas as minhas amigas.